Ih, Camila, a confusão tá grande aqui nas redes sociais, hein? Atenção, Santa Maria! Alô, Sergipe! É na capital, é no interior daqui a pouco. Você vai saber a verdade por trás daquela foto que nós exibimos ontem aqui no programa. Operação conjunta contra a associação criminosa cumpre mandados de prisão e busca na região Agreste de Sergipe. Um grupo criminoso praticou ao menos 15 roubos apenas nos últimos 60 dias. É na capital, é no interior, é olho no olho, é bronca na tela. Logo nas primeiras horas da manhã de hoje, uma operação policial na região Agreste de Sergipe. Guarda Municipal de Itabaiana, Polícia Militar, Polícia Civil e até o Grupamento Tático Aéreo participaram desta ação. O objetivo é dar cumprimento a mandados de prisão e a mandados de busca e apreensão contra uma quadrilha que agia na região. Pelo menos nos últimos dois meses, 15 boletins de ocorrência foram registrados de furtos e roubos a motocicletas na região dos municípios de São Domingos, Campo do Brito, Itabaiana e também Macambira. Durante a ação policial, dois homens foram presos. Um terceiro entrou em confronto com a polícia, chegou a ser socorrido, foi baleado, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Ainda durante a ação, um adolescente também foi apreendido. Quem participou de toda a operação policial e vai contar mais detalhes é o delegado Matheus Cardilho. Na manhã desta terça-feira, foi deflagrada a operação aqui na cidade de Itabaiana, com o objetivo de desarticular a associação criminosa voltada à prática de roubos. Os roubos estavam acontecendo na cidade de Itabaiana, Campo do Brito, São Domingos e Macambira. Ao todo, foram dados cumprimentos a 11 mandados judiciais, sendo 4 mandados de prisão preventiva, 2 mandados de internação e 5 mandados de busca e apreensão. A operação contou com o apoio da Polícia Militar, do Getam, do Grupamento Tático Aéreo e da Guarda Municipal de Itabaiana. Durante o cumprimento dos mandados, um dos indivíduos reagiu à abordagem policial, foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Ainda durante o cumprimento das buscas, foram encontradas armas de fogo, bem como roupas que foram utilizadas pelos criminosos na prática dos seus delitos. Ainda durante o cumprimento dos lados, foram encontradas por acentos.